Internautas do Patrocínio Online, muito obrigado por esse espaço, foi exatamente isso. A Polícia Militar foi acionada através do 190 de uma vítima, relatando que havia sido vítima de um roubo em uma fazenda, propriedade rural, na região de Pedros. E após o acionamento, a Patrulha Rural, de imediato, deslocou até a propriedade, colhendo as informações e levantando imagens e aquilo que poderia resultar na identificação e na prisão dos autores. Após esses levantamentos, de maneira contínua e ininterrupta, foram acionadas diversas equipes da Polícia Militar, a Patrulha Rural, o Tático Móvel e viaturas de área, no sentido de localizar e prender esses autores. Após algumas horas, já com a identificação deles, foi feita uma verificação, numa residência de um suspeito, em que o veículo utilizado na prática do roubo, ele foi visualizado numa garagem. Após isso, foi feito o contato na residência, dois indivíduos foram localizados, bem como uma grande quantidade de materiais que foi levado da vítima. E após conversa com eles, relataram a identificação dos outros dois indivíduos, dos outros dois autores, que também foram encontrados e conduzidos. E é importante a gente salientar, enquanto comandantes do setor rural, que o setor rural de patrocínio já conta com a redução criminal de crime violento, nesse ano de 2023, acima de 60%. Ou seja, no ano passado, no mesmo período, nós tivemos 15 crimes violentos. Nesse ano, 5. Desses 5, 4 ocorreram a prisão e a recuperação do material. Ou seja, a polícia militar, aqui em patrocínio, nós deixamos claro que o crime não compensa e que a resposta virá à altura da prática criminosa. E, da mesma forma, como nos outros casos, nesta ocorrência também, os autores vão ser apresentados à polícia judiciária e responderão pelos seus crimes, pela prática criminosa. E, aproveitando a audiência do patrocínio online, gostaríamos de pedir à população, à sociedade, que continue colaborando com a polícia militar através de denúncias no 181, no 190, ou repassando informações precisas, com confiança, diretamente para o policial militar. É muito importante esse trabalho conjunto entre a polícia militar e a sociedade, que, assim, nós continuaremos fazendo, a cada dia, uma cidade mais segura.